A vitória dos namorados é muito romântica para o dia, O dia vai trazer boas lembranças, o dia vai ficar na história. Aquele buquê ali com notas de mil. Aquele buquê ali com notas de mil. O presente mais adequado que eu pensei em comprar é um urso, né? Um urso e um colar de pratas junto ao seu mascote. Só mais ou menos isso. Por que fez essa escolha? Eu fiz essa escolha porque eu amo muito ela. Além de amar, somos muito amigos, né? Por isso que eu fiz essa escolha. Para mim, na minha opinião, acho que não tem presente adequado. O que a pessoa achar melhor ou os parceiros já se conhecem. Já sabem o que um gosta, o outro não gosta. Então o melhor seria comprar o que o outro gosta. Ou o que o outro tem em falta. Mas isso não vem ao caso. O melhor seria o que ele gosta. O outro tem ele. O outro tem ele. O outro tem ele. Obrigado.